A Jornalista Carolina Simões é a nossa convidada para contar um pouco da história de Vladimir Herzog. Se vivo estivesse, no dia 27 de junho de 2017, Vlado completaria 80 anos. E este livreto, que é uma obra da Carolina Simões, será exatamente o assunto da nossa entrevista, onde ela vai contar detalhes, como chegou a essa ideia e quais são as pretensões dela para que esse livreto se torne, de fato, um grande livro. É um trabalho absoluto de pesquisa que é muito importante. Não perca. Carolina, tudo bem? Prazer em te receber aqui, viu? Tudo bem, prazer. Obrigada pelo convite. Me conta essa história dessa ideia, desse livreto, na verdade, que é um livreto, não é? E que você pretende transformar, inclusive, em mestrado. Eu pretendo fazer um mestrado. Quem sabe ele vira um livrão, né? Com certeza. Mas essa ideia, ela surgiu numa... não foi um trabalho de TCC, que é uma pergunta que me fazem bastante. Ele é um trabalho semestral mesmo, em que eu tinha que fazer uma grande reportagem. E eu queria falar de Vladimir Herzog. Eu sempre gostei muito da história e de pesquisar a ditadura. Então, a história do Vlado sempre me encantou muito. Embora muito triste, ela é muito saborosa de ler e de entender. E foi quando eu perguntei para o meu professor que eu queria falar sobre o Vlado, mas eu não sabia o que falar, porque tem muito sobre o Vlado. Existem muitos livros, muitas matérias. E ele me disse que nunca tinha lido nada que o Vlado tenha escrito. E daí eu comecei a pesquisar e eu vi que realmente ninguém nunca tinha pesquisado o que ele fez em vida. Ele ficou muito famoso pela morte, mas ele ficou famoso exatamente por ser um bom jornalista. Só que a gente nunca leu nada que ele escreveu, então como é que a gente liga isso? Então, eu comecei por baixo, até porque não tinha material sobre isso na internet. Eu tive que ficar uma tarde inteira na biblioteca, folheando livros de Aldário Dantas, Paulo Marcum, Fernando Pacheco Jordão, até organizar um roteirinho e começar as minhas pesquisas mesmo. Eu comecei pelo Acervo do Estadão. Foi até onde eu consegui a minha primeira entrevista por acidente, que eu conheci o seu João Amâncio, que trabalha no Acervo desde 1900 e não sei quando. E ele me deu um perfil do Vlado, não que eles fossem amigos, mas como ele via o Vlado. Isso me deu uma certa motivação para ir mais longe. Peguei praticamente, eu acredito que eu peguei tudo que ele escreveu no Estadão, embora algumas coisas ele não assine, então a gente não vai saber se foi ele que escreveu ou não. E o mais difícil foi quando eu fui para a revista Visão. Ele trabalhou na revista a visão de 70 a 75, mais ou menos, como editor de cultura. Então, os textos que ele escrevia, ele não assinava exatamente por ser editor. E eu não tenho a competência para ler e identificar que aquilo é dele. Sem dúvida. Alguns textos eu sabia que era dele, foram os que eu incluí no trabalho. O primeiro texto que ele escreveu, que fala de teleeducação, e o mais famoso, que é o levantamento dos 50 anos de ditadura, como está a cultura nesse meio tempo, que ele fez em parceria com o Zuenir Ventura, que foi até um dos entrevistados. Foi para o Rio de Janeiro e entrevistei o Zuenir. E é muito, o que mais me chamou a atenção nos textos dele da revista Visão é que, por ser uma revista de economia e de direita, com a parte de cultura muito de esquerda, ela não sofria uma censura tão rígida. Então, ele tinha uma certa liberdade maior de escrever sobre o que ele queria. Então, tem palavras como AI-5, ditadura, coisas que você não vê em lugar nenhum no jornalismo daquela época. É um jornalismo muito forte, de um cara muito revoltado com a situação que ele vive. E hoje, que a gente não tem nada que segure a gente para escrever, eu não vejo textos com essa força. Então, eu acho que, embora eu também tenha falado um pouco do trabalho dele na BBC e na cultura, eu queria resgatar mesmo a escrita, porque é o que eu mais gosto. Exatamente. E, bom, foi isso. Eu coloquei um pouquinho do que eu consegui em quatro meses, que foi o tempo que eu tive para fazer. Pretendo expandir mais, ainda quero fazer, queria reunir os vídeos que ele editou na cultura, quando ele foi diretor de jornalismo, pegar roteiros. Enfim, acho que é o começo. Agora, Carolina, como é que você pretende fazer com esse livreto? Você pretende distribuir ele? Você já tem um contato, você tinha me falado com o sindicato? Isso. O sindicato dos jornalistas pediu o livreto digital, se eles poderiam imprimir mais cópias e continuar a distribuição. O material que eu encontrei do Vlado foi disponibilizado para o Instituto Vladimir Zog. Eles querem fazer um acervo digital com o que eu encontrei. Também, talvez, identificar mais matérias da visão, que foi a minha maior frustração conseguir encontrar. E, por enquanto, é isso. Eu quero tentar investir no mestrado no final do ano, quem sabe transformar isso numa coisa maior, numa parte da história dele que foi ignorada e que não pode ser esquecida. Eu acho que ele é muito mais do que só a morte dele. Sem dúvida.